Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã, um vídeo editado que é um milagre, né? Faz tempo que a gente não edita vídeo aqui nesse canal, mas... Enfim... Então gente, muito trabalho aqui, graças a Deus, e... Muito trabalho, só isso. As crianças estão de férias, então acredito que eu vou trabalhar em dobro agora, não só pelo fato das crianças estarem em férias, mas como não tem função com a escola, né? Aí a gente foca intensamente na produção, né? Então gente, queria mostrar pra vocês que finalmente, em nome do Senhor Jesus abençoado, terminamos as tal das bonequinhas. Enfim, quero mostrar pra vocês então todos os materiaizinhos que eu comprei... Que eu usei, tá gente? Pra fazer essa produção, muito dessa produção eu fiz junto com vocês, tá? E uma coisa que eu quero ver se eu otimizo agora, nos próximos meses, é aumentar a minha produção de maneira que fique mais produtiva, né? Na quantidade, gente, demorei muito tempo pra fazer essas bonequinhas, sabe? Então assim, não gostei de ter demorado tanto. E a pergunta... Se você tiver a pergunta pra fazer de van, quanto que vai ter live? Gente, eu acredito que live para o clube de membros vai ter em breve, tá? Mas assim, live aberta, vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana, tá pessoal? Então essa semana é capaz de ter alguma live aí, pra mim apresentar algum projeto pra vocês. E quero ver se eu volto a gravar esses vlogs de produção então, tá? Lembrando, gente, que as massinhas que a gente usa são da Inkyway, né? Vou estar sempre mostrando aqui pra vocês, graças a Deus, uma parceria que tá comigo há anos. E a minha parceria mais antiga, eu acho, dessas, que é a Simone Moldes, né gente? Todos os moldes que a gente usa aqui nas nossas produções são da Simone Moldes. Então tem apoio das duas, Simone Moldes e Inkyway, tá bom? Então, lembrando que pra vocês comprarem, tanto no site da Simone, quanto nos aplicativos que vende as massas da Inkyway, tá na descrição do vídeo, tá? Os links pra vocês comprarem. Então, gente, dito isso, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês de perto como é que ficou as bonequinhas, porque eu tenho que embalar isso hoje ainda, pra enviar pra cliente. E aqui no sul, como vocês podem perceber pela minha vestimenta, está congelante, gente. Muito congelante, muito frio, tá bom? Então eu já peço pra vocês, obrigado por todo mundo que assiste meus vídeos aí, isso faz muita diferença no canal. E se inscreva aí, gente, tá? Se inscreva, curta o vídeo e quem quiser dar algum tipo de apoio financeiro para o canal, ou seja, para mim, é só clicar no Seja Membro, tá bom? Lembrando que o clube de membros sempre vai ter algumas coisas exclusivas, né? Como eu falei pra vocês, quero ver se eu faço lives só para o clube de membros, alguns vídeos específicos para o clube de membros, enfim. Mas o principal do clube de membros é estar dando um suporte financeiro para o canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha as bonequinhas como ficaram. Terminei ontem de noite. Gente, demorou demais pra fazer essas bonecas. A massinha da NQA que eu amo. Pessoal, então... Eita, tá toda hora caindo essa massa. Fiquei, massa. Aqui os olhinhos, ó, que eu usei pra fazer a cabecinha, é esse aqui da Mônica Artes, tá, pessoal? É o 410 Preto PP, tá? Aqui tá o site da Mônica Artes, tá bom? Eu não tenho mais parceria com a Mônica Artes, mas foi o que eu usei, tá, gente? Então, não vou esconder também, né? Aqui, ó. Vamos começar pela base. A base, tá, massa, tudo massinha da NQA, tá, gente? Isso aqui é a cor verde musgo, tá? Então, aqui na base, eu usei esse molde, tá? Também lá da Simone, que foi modelado pela Esther. Tem um cabelo meu aqui, ou um pelo de gato, não sei. Tá? Tá aparecendo aí pra vocês o nome desse molde e o código pra vocês estarem comprando tanto no site da Simone Moldes, quanto na Shopee, tá? Da Simone Moldes também. Aí, continuando aqui, ó. A base, o corpinho e os bracinhos, eu fiz com esse molde também da Simone Moldes, tá, gente? Todos da Simone. Que ele vem essa base aqui, que é o vestidinho, né? E essa parte aqui, que no final a cabeça eu não usei, porque a minha modelagem de cabeça é mais parecida com a modelagem do Pierre. Então, eu usei o corpinho e o bracinho, tá? Tudo desse molde aqui, que tá aparecendo o nome pra vocês e o código pra vocês estarem comprando lá no site da Simone. Aí, a cabecinha, eu gosto de usar esse molde aqui do Pierre, tá, gente? Também vendido e fabricado pela Simone, tá? Esse aqui que vem essa parte e vem essa parte. Ele é um molde que vem esses dois. Ele foi feito pra fazer bichinhos, mas eu amo essa cabeça pra usar em pessoinhas também, tá? Aí, então, feito a bonequinha aqui, ó. O... A cuiazinha de chimarrão, gente, é desse molde aqui de garrafinha térmica, que foi modelado por mim, tá? E é vendido e fabricado pela Simone Modos. Ela faz uma garrafinha térmica, mas também vem uma cuia bem fofa aqui do lado. E foi essa cuia aqui que eu tirei pra botar na mão da bonequinha, tá bom? Aí, essa parte aqui é um cortador da Bluestar. O cabelinho é 4 gramas, tá? Que eu faço uma conchinha, ponho e marco. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha da Fabi Rodrigues, que eu comprei na época que eu era parceira, tá, gente? Eu só marco o nomezinho da Valentina ali, que é a cliente, né? A filha da cliente. E corto no formato dessa plaquinha. Como que eu marco essas letrinhas aqui, gente? Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, há muitos anos atrás eu comprei um alfabeto que vem com essa régua, ó. A gente monta a palavra que a gente quer e a gente só vem e marca no biscuit, tá? Isso aqui tinha, antigamente, há anos atrás, tinha no site da Simone, tinha em vários lugares. Mas eu acredito eu que vocês encontrem essa réguinha com alfabetos assim na Shopee. Mas eu não tenho referência pra compra, tá, gente? Se alguém souber onde, qual loja ainda tem isso aqui pra vender, coloca nos comentários, por favor. Que daí vocês podem procurar nos comentários se alguém disse, se sabe onde tem essa réguinha que é marcador pra vender. Acredito que, de repente, em lojas de confeitaria vocês encontram também, tá? Aí vem todas as letrinhas separadas, gente, ó. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, elas vêm separadas assim. E a gente coloca aqui dentro dessa réguinha e monta a palavra que a gente quer. Aí montou a palavra, marca, massa, né? E corta com o cortador, tá? Essa parte, então, do nome, a gente já explicou certinho. O lacinho na cabeça, esse molde lindo, kit lacinho, se não me engano, da Simone também, tá, gente? É esse lacinho aqui que eu usei, ó. Eu acho ele muito bonitinho, que ele é bem realista. Tá, gente? A minha gata tá reclamando que quer entrar aqui no quarto. E pra finalizar, e não menos importante, o moldezinho de coração, que foi esse coração aqui que eu tirei. Pra colocar aqui como balãozinho na mão da minha cliente, da bonequinha da minha cliente. Gente, aqui, ó, arame galvanizado número 18, tá? E aqui é um arame de alumínio, por isso que ele é mais brilhosinho assim, tá, pessoal? Então, canetinha e caneta retoprojetora, aquelas de riscar em CD, de 4 milímetros, tá? Essa daqui é da marca Acrilex. Passei um pozinho, aquele giz pastel seco, nas bochechas, na testa, tá? Pra fazer essa maquiagem. E eu acho que é isso, gente. Acho que não faltou mais nada, tá? Valor de venda, gente, depende muito do preço do material de vocês. Eu vendo essa bonequinha entre 8 e 10 reais, tá? É o meu preço. E é isso, gente. Qualquer dúvida, por favor, me deixe um comentário que eu entro e respondo vocês. Lembrando que muito desse passo a passo dessa bonequinha tá nas últimas lives aí do canal. A última semana de lives, basicamente, que teve antes desse vídeo gravado, é tudo dessa bonequinha aí, gente, tá? Então, se vocês darem uma olhadinha lá, vocês conseguem pegar dicas de produção, de como fazer, todo o processo que eu fiz, enfim, tá bom? E é isso aí, gente. Agora eu vou embalar, que essa bonequinha vai pra Santa Catarina, eu acho, nem me lembro. Paraná, alguma coisa assim. Então, eu vou colocar na caixinha e vou começar os processos de orçamento, né, com as transportadoras e tal. Enfim, tem que pesar, tem que medir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho de produção, tá? Lembrando que em breve a gente volta aí com mais produções, tá? Sigam lá, gente, no Instagram, a Simone Moldes, a Inkyway também, que são as minhas parceiras, tá? Meus parceiros. E me sigam também lá no Instagram, tá, gente? É o mesmo nome aqui do canal, arroba Aprendendo com a Vã. E em seguida a gente volta aí, tá bom? Quem puder, compartilha esse vídeo pra mais pessoas estarem acessando, enfim, tudo que eu já falei pra vocês anteriormente, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Mua!